Aê, o general do mandelão te convocou pirão Ei tio galaca, é favelão quem fala né O general do mandelão te convocou pirão É favelão quem fala né Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu Mulher, agrede a sereca na ponta do meu peru Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu Mulher, agrede a sereca na ponta do meu peru Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu Mulher, agrede a sereca na ponta do meu peru Aê, o general do mandelão te convocou pirão Ei tio galaca, é favelão quem fala né Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu Mulher, agrede a sereca na ponta do meu peru Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tu Mulher, agrede a sereca na ponta do meu peru Agrede a sereca na ponta do meu peru E aí, o general do mantelão te pôr Ei tio galaca, é favelão quem fala né